Cuidado Jamelão, vai pro canto Jamelão, vai pro canto, não vai pra rua não Vai pro canto, seu animal Cuidado Jamelão, sai Porra Jamelão Caralho cara Porra viado Eu não vi porra nenhuma viado Caralho cara, tu me fudeu, tu me fudeu Puta que pariu Puta Jamelão, tu me fudeu cara Cadê o long dele? Cadê o long dele? Imagina aonde Porra Jamelão Porra cara Ai Jamelão, caralho Rápido Pel Tá de sacanagem Tá de sacanagem É, eu sou um bicicleta É, eu sou um bicicleta É, eu sou um bicicleta A provente é que tem outro bicicleta Na loja É, eu sou um bicicleta É, eu sou um bicicleta É, eu sou um bicicleta